a galera a ferramenta tá aí tá minha ferramenta aqui ó 28 zinho aqui original Rossi aí pessoal coisa mais lindinha eu boto esse esse essa braçadeirinha pessoal por meio de segurança tá aqui a outra máquina do companheiro aqui 28 também duas máquinas filé aí ó tá aqui nossa mochila nosso equipamento aí daqui a pouco eu vou fazer para vocês aí mostrar para vocês nossos equipamentos o spinet lanterna mega light tudo pessoal nós acabamos de chegar aqui no estopeiro que a gente tava procurando pessoal olha que coisa mais bonita que esse lugar aqui ó nós estamos na descambada da serra já por outro lado nós achamos a estopeira tá jogando ela tem muito mexida aqui é um lugar limpo é só dá para ver longe e eu não vou demorar muito com vídeo não pessoal que já tá num horário bom da gente se aquietar porque aqui é o lugar do mateiro e olha pra vocês aí ó flor do estopeiro aí ó a gente veio galera deu um trabalho pessoal nós cortamos muito mato demorando chegar aqui e uma borboleta entrou na minha boca aqui que quase que minha mentala e aí galera olha o furadinho do mateiro aí ó na folha passou furando ali outro furado lá ó na folha ó furadinho na folha aí galera é o mateiro então pessoal vou resumir esse vídeo aqui só para mostrar para vocês aí ó olha que coisa bacana esse pé de estopeiro aí ó e ele é essa árvore aí ó galera hoje tá um dia muito lindo a tarde muito bonita e tem mais meu parceiro porque aqui é longe galera aqui é longe aqui é deserto e aqui não é lugar do cara ficar andando um só não eu vou puxar um zoom aqui para vocês ver o que que é mata ainda para ali ó ó aqui não está na costaneira que é descendo descendo para ali ó e é mato galera é mato e aqui era duas estopeiras que a gente tinha visão delas aqui nesse mato aqui vou dar um giro aqui para vocês verem aqui ó coisa bacana aí peito de asso está cantando ali para baixo ali ó é isso aqui galera que é a minha satisfação eu sei também que os parceiros aí a satisfação de vocês também é curtir a natureza nem sempre a gente vem só por causa da caça eu e meu companheiro a gente já tem dado várias viagens no mato e nem sempre tem dado certo para mim deu certo esses dias para trás aí uma na listradinha leveito satisfeito já foi várias viagens no mato aí e a caça tem se escapa se escapada aí de nós aí tem passado liso aqui ele já é o final dela pessoal vou dar um zoom aqui galera para vocês ver não está na época dela ainda não mas só para vocês dar uma curtida aí ó o que que nós achou aqui ó esse pé de árvore aí galera ó esse pé de árvore aí tem aquela furquinha lá com essa copinha mais verdinha aí ó pessoal isso é uma sapucaia galera isso aqui vai ficar muito bom de paca no verão quando essa sapucaia começar a jogar aqui na nossa região é nessa época época do estopeiro as próximas aí é paqueira flor da paca e logo em seguida vem a sapucaia que é esse pau ali que eu mostrei para vocês olha que mata imensa aí ó pessoal vou resumir esse vídeo aqui galera porque já está na hora da gente se aquietar se aquietar porque aqui pode pode vir um mateiro e a gente tem que estar preparado já o que tiver no mutazinho ali eu vou estar mostrando para vocês aí os equipamentos e depois a gente volta com vocês aí para mostrar o resultado desse desse mais mexido aqui ó mexido aqui ó o mato para ali está todo mexido e é isso aí galera vai curtindo aí dá seu like compartilha aí com todos um abraço aí valeu fiquem com deus é pessoal finalmente estou aqui no mutazinho já equipamento está aí spy net rádio de comunicação lanterna de infravermelho a outra lanterna mega light pessoal aí está aqui minha máquina 28 aqui ó matadeira top top original pessoal eu fiz esse vídeo aqui pessoal vou mostrar para vocês já estou no meu mutazinho aqui e eu vou resumir aqui pessoal que já é hora de mateiro estar andando então aqui a gente já viu o rastro dele está na espera de estopelo que eu já mostrei para vocês no no outro vídeo anterior aí ó joga para ali assim tudo mata muito bonita a vista também muito bonita para ali pessoal tudo é mato para ali ó aí está eu e meu companheiro aqui eu estou desse lado da mata e ele está do outro lado ali nós estamos no mesmo pé de estopeiro aí a gente vai ver o que que vai dar de resultado aqui mais tarde aí o que der de resultado aqui pessoal eu vou estar postando para vocês aí beleza vai curtindo aí já vai assistindo o vídeo deixando seu joinha aí ó muita flor no chão para ali assim pessoal eu vi bastante mexido de paca nesse mais sujinho aqui ó mas daqui tudo dá para me visualizar elas e a gente vai esperar aqui entre um mateiro aqui meu parceiro viu o rastro ele descendo dali ó daquelas bandas dali ó parceiro está para ali e a descida deles é da serra aí pessoal do alto aqui foi um lugar muito difícil para nós chegar longe da onde nós deixamos nossas motos daqui lá eu já puxei no gps linha reta está dando mais de quilômetro de mata dentro para sair e a gente espera que dê um resultado positivo aí ver se a gente consegue fazer alguns flash para vocês e se não vir os flash pelo menos nós ficamos aqui no mato aqui fazendo o que a gente gosta se divertindo aqui na natureza uma paz imensa aqui e é isso aí galera eu vou encerrar o vídeo porque já está mexendo para ali eu não sei se é os macacos ou se já é alguma coisa mexendo beleza pessoal vai curtindo aí deixe seu like seu joinha aí pessoal um salve a todos aí pessoal aí eu estou mostrando para vocês aí o estopeiro aí ó aí deixe sua opinião aí ó o que vocês acham aí das matas que a gente anda qualquer coisa aí a gente vai estar mandando um salve para vocês aí beleza aí no canal aí a galera que curte aí e é isso aí pessoal valeu e até mais tarde nós volto aí de novo com vocês aí e tome like tome like mete like mete joinha curte valeu galera um abraço a todos salve a toda a galera aí é pessoal a chuva não deixou nós esperar não galera nós já molhamos mesmo aqui o resultado de hoje foi esse chuva estava tão enxutinha moço tão bacana que estava hoje aí e aí nós não vamos ficar mais não vem aqui está caindo um raio caiu um raio para a linda agora e faz medo aí ó uma árvore desse tamanho aí ó puxar um raio nós vamos descer agora galera está tudo molhado já e no mutar eu vou deixar amarrado aqui outro dia que dá um dia bem chuto nozinho não deu tempo não é uma tarde muito bonita mas é isso aí galera curte aí compartilha aí e aí o resultado do estupeiro aqui hoje foi esse foi chuva está com os equipamentos aqui tudo bacaninha para fazer um flash aí mas o flash aqui hoje foi de água galera olha o plásticozinho ali pelo menos não me mohei de tudo valeu